O teu choro já não toca Eu mando-lhe que se minha voz sufoca Seu violão, a fronxa lancia as cordas E assim desafina E pobre das rimas da nossa canção Hoje somos folha morta, metade em sultina Fechando a cortina, vazio e sabão Se os poetas não se encontram mais E os solos perderem emoção Se acabou o caixão Pra cantar o mais simples, vamos cantar Se a gente vota, numa só nota A gente vota, o show é nada Nós iremos achar o som Num acorde com lindo som E fazer com que fique bom outra vez O nosso cantar e a gente vai ser feliz Olha nós outra vez no ar O show tem que continuar Toda a gente vai ser feliz O show tem que continuar Todo mundo que hoje A dor vai se eliminar Nosso amor vai continuar Nosso amor vai continuar Nosso amor vai continuar Vamos salvar Tchau Tchau Tchau